eu falo que tem que ter sido ele que eu matava os dois mas deu bom no fim das contas mata o bt né lindinho joga um ataque aéreo ali eu já tô morto né se ele não matar o gal que tem que matar senão é problema você vai no que que é isso vai no ataque aéreo lindinho coloca em cima de de pêndulo faz o pêndulo que tu vai lá lindinho a coordenação saculeja vai gente que uma voltou calma calma mais uma e 4 3 2 acabou 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 foi mal lindinho ela vai lá no ela vai matar o joel ali ó foi mal ói ói